No copo de Guaravita Ai gente, ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Ela tentou fazer aula de piano? Então, eu fiz um mês de aula de violão Aí eu comecei a aprender sozinho Porque eu não dei conta de ficar lá Porque o professor Eu não conseguia prestar atenção Eu tinha muito tique, na época eu não sortava, né? Eu segurava muito, aí eu começava a ficar irritado E não aprendia nada, aí eu peguei e vazia Você deve ter se fudido muito, muito na escola A molecada olhava e falava Que caralho é esse, mano? É, na escola eu era repetente, né? Então, tipo assim Eu tinha 20 anos na quarta série Não, você era culpa de palhaçada 20 anos na quarta série? Você tá zoando, é caralho Era 22 Era 21 É nada, não, é que era repetente Então, tipo assim, era dois anos mais velho, sabe? Que os caras, então o nego zoava assim Ou batia, ou... Só que era baixinho, então a normalidade Normalmente eu apanhava, né? É Deixa na parte que você batia pra ficar melhor É, não, tá bom Desculpa, eu batia, galera E é isso Então, e aí... E aí, pior que eu nunca gostei de briga, velho Sempre corri que eu tinha medo, velho Tem medo de apanhar, mas você não tem ideia Hum Todo mundo Todo mundo Ah, tem uns caras que tem sangue nos olhos, velho Não Não Tem pião que é doida, velho Eu já vi pião, do céu Tinha um baixinho na cidade lá, um troncudinho Rapaz, juntava cinco caras no pião Não dá com onde bater, velho Como batia muito Caralho Juro, oi? Você é ruim de porrada? Ah, velho Eu fiz um ano de jiu-jitsu, judô Fiz... É... Karatê Fiz kung fu Fiz um monte de coisa, tá ligado? Caralho Caralho Tipo assim, eu sei me defender, sabe? Você é o Goku Não, mas assim, eu não me especializei Mas eu sei me defender, até lá Fiz um monte de capoeira Se não é isso aí na mão agora, você vai saber Não, eu corro Porque eu vou lá na padaria buscar uma sacola de pão Eu chego em casa com o pão na mão Com o braço cansado Porque eu não tô aguentando nem a sacola de pão Carregar três esquinas, né? É, oi É desgraça, tipo Mas eu sei, tipo assim, por exemplo, sei desviar Por exemplo, se o cara vier, eu sei dar uns armilocos Uns negocinhos assim e tal Você É, aí, não Ah, viada E eu desvio gostoso E... O que que eu tô falando? Isso Ah, obrigado, viada Ah, eu esqueci Quem que ele tá falando? Ele tá falando de fazer stand-up, mano É, não, aí do Whindersson Pera aí, aí você queria puxar uma parada do Whindersson Isso, que eu comecei Então, aí eu comecei a ver o Danilo Aí eu conheci todo o cenário O Rogério Morgado Ah, véi Só um minuto Casa de aborto, feto feliz Que pode ajudar Claro que não veio a voz Quem é? Desligou Ai, dá o cu Desligou Que eu ia fazer uma mula Deve ser cobra, né? Aí o... Aí eu comecei a assistir a galera mesmo em pia, sabe? Que eu vi aquele show do... Do Corno Nunes, não Do Whindersson Nunes Comecei a ver o show do... Sai, capeta Como que é o nome? Rafinha Basta Não, aquele cara que morreu Do... Paulo Gustavo X-Burgu lá? Não, viado X-Burguer? É do... Que fez lá o... Ele é grandão Marcio Ribeiro Marcio Ribeiro Isso, um gordão Você nunca viu? É bom demais, viu? Cara engraçado pra caralho, mano Ó, chegou aí, ó Chega aí, vamos lá Ai, foda Deixa eu ver Pra mostrar que a galera não tá de brincadeira Foi rapidão, mano Lógico que é rápido Deve estar assistindo a live só, pô Ah, tem uma dela, né? Ó, o bando de preto A dela é franguinho, né? Nossa, que del... Mano, isso aqui tá bom, tá? Perdiu daquela adão que você perde sempre? Boa Hum... Marmitaria? Exatamente Eu gosto Pedi aquela marmitada, né? Dia inteiro trabalhando Pior que véi Nós fomos na porra do restaurante hoje Primeiro que os nomes é tudo estranho Que é francês Depois que eu vou descobrir que era francês o bagulho Mano Eu gastei meu salário lá, viado Eu levei ele no Paracês, ó O Paracês é caro pra caralho Aí, ó Ó, tá Carne Ai, que eu vi o preço, franguinho Você traz o telé pra ele, por favor? Tá debaixo ali, ó Gabriel, pega lá o telé pra ele, por favor Isso, aí, ó Hum... Que louco, ó Os caras colocam o nome de famoso na frente Pra colocar noventa quanto o bagulho Aí, 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 tá ligando de novo Mítico, eu e ele Quinhentos? Boa noite Ah, eu... Bota... Ah, tá de graça Tá, tá de graça Você foi no Paris 6 ontem Foi, não sabia nem o que que era Ai, obrigado, gatinho Olha que bonitinha Ele é bonitinho, né? Bonitinho, hein, gado? Botar ele pra mamar Tá, tá de graça